Música O que o Presidente representa aqui pra nós Que deu condição pra que as nossas organizações pudessem surgir E pudessem se consolidar e pudessem estar aqui hoje Todos nós temos que almejar ser militantes da esperança e lutar por amor Não porque nós vamos ser beneficiados Mas porque as novas gerações, as gerações futuras serão beneficiadas E se hoje a gente goza de um pouquinho de democracia nesse país Nós devemos a companheiros e companheiras Que durante 21 anos de ditadura militar Lutaram por amor Eu cito os nomes de Není Guarimba De Yara Piavelberg De Carlos Lamarca De Luiz Carlos Prestes De João Amazonas De Maru Alves De Carlos Marighella E tantos outros companheiros Que deram a vida Para que o Brasil tivesse vida Nós temos que no mínimo ser dignos Da herança que esses companheiros deixaram Nós temos que ser dignos Do exemplo que esses companheiros e companheiras nos deram E portanto Nunca vamos levar em conta Nunca devemos levar em conta As nossas dignidades Mas Está sempre atento Aquilo que nós vamos ajudar a conquistar Para as gerações futuras E no Brasil Vocês não são atingidos só pela barragem Vocês são atingidos pela falta de reforma agrária Vocês são atingidos pelo neoliberalismo Vocês são atingidos pela opressão que persiste Pelo grande capital Pelo agronegócio E tem um mundo de coisas E para isso A gente precisa cada vez mais estar unido Lutar E guardar Na cabeça Essa sentença Governo é que nem feijão Só funciona na panela de pressão Muito obrigado minha gente E bom congresso Obrigada Obrigada E um dia A salads E um dia Legenda Adriana Zanotto